E aí, tudo certo? Chegamos ao domingo, hoje uma data bastante especial e pena que ela não será comemorada em salas de aula Brasil afora. 15 de outubro é dia do professor. E um exercício rápido aí contigo, de qual você se lembra? Com qual carinho você lembra deste professor ou desta professora? Eu confesso que foram muitos que marcaram a minha vida em momentos especiais. Às vezes marcados pela dificuldade, às vezes pelo desafio colocado à frente, pelo sucesso encontrado, pela boa nota conquistada, enfim. Eu estou te fazendo esse desafio aí de você se lembrar hoje daquele professor, daquela professora que marcou a sua vida. Faça esse exercício e no momento aí de de reflexão, de meditação, de oração. Agradeça-o, agradeça pelo que fez por você. Domingo, dia 15 de outubro, vamos falar sobre o mercado que eleva a projeção do dólar para este ano de 2023 e prevê leve aumento da inflação para 2024. Te conto tudo a partir de agora aqui no Análise. Afinal de contas, o mercado elevou a projeção de inflação para 2024, segundo o boletim em focos divulgado pelo Banco Central, na última segunda-feira, dia 9. De acordo com o documento, houve um leve aumento da expectativa com o índice de preços ao consumidor, o IPCA, indo de 3,87 para 3,88%. Chama atenção que é só alta, né? Não vi nenhum movimento de queda até aqui. Em relação à última edição do relatório, esse foi o único indicador que apresentou mudança com o PIB na casa de 1,5% de crescimento, Selic na projeção de 9% e o câmbio dólar em R$ 5,02, todos estes mantendo estabilidade. Para 2023, a projeção do IPCA se manteve estável em 4,86%, assim como o PIB em 2,92% e a Selic, que deve fechar o ano em 11,75%. O único indicador que registrou mudança foi o do câmbio, que teve uma pequena alta fazendo com que a projeção do dólar fosse de R$ 4,95 para R$ 5,00 até o final do ano. Não houve nenhuma alteração nas projeções dos indicadores para os anos de 2025 e 2026. Vale lembrar, talvez a informação mais importante até aqui, que esta edição do boletim, do boletim Fox da última segunda-feira, ainda não havia sido afetada pelo conflito recente entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que pode influenciar negativamente no mercado nas próximas semanas. Aliás, ainda na informação, quando diz que não há ainda a projeção para 2025 e 2026, ou alteração para estes anos, salvo engano, nós acordamos na sexta-feira da semana passada, dia 6, para um dia de trabalho, um dia, né, vitorioso que foi, certamente para muitos, e ao dormir com a sensação de um sono justo, repito, diante de todos os obstáculos vencidos ao longo do dia, imaginávamos despertar num sábado com a vida em paz, para o descanso merecido, ou para o retorno ao trabalho com dignidade, e fomos surpreendidos com o atentado, com o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel. E isso bagunça todo o cenário econômico mundial. Tanto é que até a última sexta-feira, lá dia 6, havia um movimento de queda do preço do barril do tipo Brent, bolsa se recuperando ali a colar, e o que nós acompanhamos ao longo da semana, depois do ocorrido desde o último sábado, ali em Israel. Bagunça geral, petróleo que volta a subir para casa, ultrapassando a casa registrada no final da semana passada, bolsas oscilando, companhias aéreas, por exemplo, no Brasil, teve esse movimento de queda no valor das ações de companhias aéreas, afetadas em função do preço do combustível, de pessoas que vão deixar de viajar, perceba, peças de um quebra-cabeça gigantesco, e que certamente vão impactar nos números da economia, ainda mais de uma economia ainda frágil, incipiente como a nossa, que não consegue resolver os problemas internos. Então eu confesso que, embora o Boletim Fox tenha trazido esta projeção sutil de aumento de inflação, né, de uma leve, um leve aumento do, no dólar para este ano, enfim, nós precisamos aguardar o próximo, o próximo Boletim Fox, para trazer então a realidade após o início desse conflito que está sacudindo o planeta. Vamos com mais uma dica para você que acompanha o canal Daniel Toledo, para você que nos acompanha no análise de notícias internacionais, entenda o golpe do octilhão que arrancou milhões de pobres fiéis. Sabe dessa história? Daniel Toledo te conta na dica de hoje. E por aqui eu volto amanhã. Até lá.